Roubo, vocês viram aqui com o João, um roubo a uma loja de celulares que aconteceu na última terça-feira, lá em Patos, lembra? Essa mulher aqui apareceu. Nas imagens era possível ver três pessoas invadindo o estabelecimento, rendendo o proprietário e roubando vários aparelhos, foi um prejuízo daqueles. Segundo a vítima, foram levados seis celulares, além de uma caixa de som, um relógio. Está aí o circuito que a gente mostrou aqui no Correio Manhã, a gente mostrou ontem pela manhã. Levaram seis celulares, uma caixa de som, um relógio, um notebook, além de dinheiro, totalizando aí um prejuízo de cerca de 20 mil reais. Eu falei que foi um prejuízo grande, né? E o bandido ali, os bandidos agiram junto com essa mulher aqui, de preto, revirando o balcão. Mas, ei, presta atenção, meu filho. Mas a casa caiu. A casa caiu para os criminosos. Eu não peguei. Pegou. Sua nojenta. Está ali, ó. Está na imagem. Vocês estão filmados, ô seus nojentos? É, eu estou sabendo. Ela foi presa. A casa caiu. Em uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Patos, essa mulher que aparece no vídeo, essa mulher aí, ó, foi presa em flagrante, sabe onde ela estava já? No Rio Grande do Norte. Ela foi presa no estado vizinho. O delegado doutor Roberto Carvalho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos de Patos, informou que dos três envolvidos, dois deles são de outros estados. E um deles seria lá da cidade de Patos, o qual teria fornecido as informações para o assalto. Disse ainda a nossa equipe, a nossa produção, que as diligências seguem para prender os demais integrantes dessa quadrilha. A suspeita já foi conduzida, já foi levada para a central de polícia civil lá de Patos, onde está a disposição da justiça. Vai passar por audiência de custódia. Pode falar, Anderson. Qual que é a informação? Está cortando o seu microfone. Pode falar, ah, sim, ah, ah, ah. É inacreditável. Olha essa informação que o Anderson fala para mim aqui, ó. Vem para mim, por favor. Pode deixar a imagem na tela aqui. Pode deixar a imagem na tela. Olha a informação que o Anderson me traz. Que o dono da loja de celulares, ele contou para o Anderson, contou para a nossa produção, falou para o delegado e o delegado falou para a gente. O dono da loja falou o seguinte, que essa mulher, por que que esconde a cara? Por que que esconde a cara dessa mulher? Eu não acredito. Está ela na imagem, foi presa. Tem que mostrar a cara dessa nojenta aqui, ó. Ah, mas a lei protege. A lei, tá. Essa mulher aqui, sabe o que ela fez durante o assalto? Quem contou foi o dono. Ela ficou revoltada com o dono da loja, porque só tinham seis celulares. Ela queria mais. Aí ela ficou revoltada. Sabe o que ela fez? Deu um tapa na cara do proprietário da loja. Ah, não! Além do prejuízo, da ameaça, do medo de morrer, do susto, de todo constrangimento, ainda levou um tapa na cara. Dessa mulher aqui, ó. Ela ficou revoltada que só tinham seis celulares. Ela queria mais. Ah, não tem mais? Deu um tapa na cara do proprietário. Imagina um negócio desse. Eu não posso mostrar a cara dela. Cadê, Rafinha? É a lei? Cadê? É a lei. É a lei. Vai fazer o quê? Eu queria mostrar a cara dessa nojenta aí.